Agora direto do Instituto de Polícia Científica O irmão do rapaz que morreu no acidente na Epitácea Tá com o Pauliana Sorrentino agora, lá no IPC Ô Pauli, ô Pauli Isso, Erli, falando ao vivo aqui direto do IPC no bairro do Cris, como você bem disse A vítima que estava como passageiro no veículo de corpo preto É o Josinaldo de Oliveira, ele que tinha 26 anos A gente tá aqui com o irmão dele O Paul falou com a nossa equipe de reportagem, mas pediu pra não aparecer Você sabe que a gente respeita isso Meu amigo primeiro, nossa solidariedade a toda a família com toda essa tragédia O que foi que aconteceu durante a madrugada? Qual foi a última vez que você falou com o seu irmão? Onde é que ele estava momentos antes de tudo acontecer? Ele estava em casa, na frente de casa De repente ele entrou em contato com essa pessoa que ele está nesse carro preto aí Aí pronto, aí fui trabalhar Aí quando eu estava no trabalho, minha irmã ligou chorando, dizendo que tinha acontecido essa tragédia aí no carro E que provavelmente seria meu irmão Aí vim aqui reconhecer no ML E ele fazia o que? Trabalhava com o que? Ele, no momento, ele estava parado, meio que trabalha na academia, que era no Barro dos Estados Tinha alguma formação? Tinha não Trabalhava com o que antigamente nessa academia? É, era... Manutenção? É, isso, isso E o que você acredita que ele estava fazendo ali naquele momento no carro como passageiro? Porque a gente tem imagens que mostram que eles seguiam numa contramão Por acaso o seu irmão curtia esse tipo de situação de racha, de pega, sendo bem direta, né? Não, nem que ele curtia Ele, assim, geralmente ele ia muito pela influência dos outros Eu daria muito conselho a ele Não porque fulano é meu amigo, porque ciclano é meu irmão, a gente não tem amigo Aí, eu acho que justamente foi isso, a influência do amigo, chamou ele, vamos sair, vamos beber Ele foi inocentemente e, felizmente, aconteceu a tragédia, o pior, né? A gente veio do trauma agora e a família do Eliezer estava lá Você conhece esse Eliezer? Sabe quem é? Não, conheço não Teu irmão tinha um apelido? Isso Qual era? Nininho Nininho, foi justamente esse o nome que a esposa dele me falou lá Então, provavelmente, aí, a esposa do Eliezer conhecia o seu irmão, Nininho Isso Ele tinha filho? Como é a situação dele agora? Ele morava com quem? Ele morava com a minha mãe, estava desempregado no momento, tinha duas meninas Filha dele E o senhor, né, que houve essa responsabilidade de fazer o reconhecimento aqui do corpo Claro que é tudo muito triste, uma tragédia É um ente querido, né, que, felizmente, se foi, né? E observando as imagens que estão circulando nas redes sociais O grande impacto dessa tragédia, da colisão, é tudo muito forte, né? Isso, a minha mãe sofrendo por conta disso Mexe com a família toda, né, de estrutura A pessoa fica sem saber o que fazer no momento, né? Infelizmente, que Deus botei em um bom lugar e não tem mais o que fazer, não Atitude impensada, influência É, foi a minha influência, sair, né, pra curtir, farrar, essas coisas assim Aí, infelizmente, veio a isso Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pela confiança na nossa equipe de reportagem Vou liberar aqui, porque ele ainda tem alguns procedimentos burocráticos aqui no IPC Pra tratar aqui, pra justamente fazer aí o velório, o sepultamento do corpo do irmão Uma última informação, já sabe onde vai ser o velório, o sepultamento? Não, ainda não, a gente vai... Tá definindo isso? Isso, vai definir Ok, muito obrigado A gente, claro, tá seguindo, acompanhando tudo isso com muita responsabilidade, com muita prudência, né, Erli? Porque, felizmente, foi algo que chocou A qualquer momento aí, as imagens relacionadas a esse acidente Com o outro condutor do veículo, devem ser divulgadas pra imprensa E é claro que a gente vai estar destacando tudo isso ao longo aqui da programação da TV Tambaú Eu volto com você Obrigado, Pauliana, a gente conversou com o irmão da vítima fatal lá, do acidente lá, né Vamos aguardar agora os próximos capítulos dessa trágica novela, né 12 e 28, checar tudo, te aliviar